A polícia procura por um ladrão que tá furtando bicicletas na maior cara dura, é isso mesmo, Daiane Vieira? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Lucas. Uma ótima tarde pra você e todos que acompanham o Jornal Local. Olha, esse furto aconteceu no Jardim Brasília, ali em frente à loja Rei das Calcinhas, como é conhecido ali na região, né? O fato aconteceu na última terça-feira. As imagens mostram o exato momento, eu vou pedir pra colocar aí, pra você em casa acompanhar, onde o suspeito chegou ao local com a bicicleta, ele tava ali parecendo ser um ciclista, né? No entanto, logo depois ele abre a mochila, tira ferramentas e vai então, né, de uma forma aí indesejada retirando as ferramentas e as ferramentas utilizadas para o furto. De forma rápida, habilidosa, o criminoso rompe o cadeado da bicicleta, o ladrão monta em outra bicicleta, né? E ele vai embora, Lucas. E infelizmente, né, isso acontece com frequência e a gente pede a você que conhece ou reconhece esse homem o denuncie. Eu volto contigo. Tá dado o recado então, se reconheceu o denuncie através do 197. Obrigado pelas informações, Daiane. Boa tarde, bom trabalho pra você.